Foca na fofoca! Jojo Toddynho foi confundida com o integrante de Fat Family. Se vocês gostam de notícias dos famosos, apertem o sininho para não perder nada. Assim o YouTube avisará vocês sempre que tiver um vídeo novo. E vamos à fofoca! Jojo Toddynho enganou o morador de rua após ser confundida com o integrante de Fat Family. A artista ainda cantou a música Perdi Você, um dos grandes sucessos do grupo musical. Na entrada do São Paulo Fashion Week, evento de moda da capital paulista. O blefe de Jojo, claro que não passou de uma brincadeira. Em um vídeo compartilhado no Instagram, ela apareceu animada para a tarde de trabalho. Vambora, hoje é dia de desfile, bebê! Diz ela. Enquanto ela entra no complexo do evento, um popular aborda crendo que se trata de uma integrante do Fat Family. Jojo, por sua vez, não deixa o momento passar em branco. E com humor, brinca dizendo que faz parte do grupo. O homem pergunta para Jojo se ela mora no bairro Viana. Ele comenta que uma vez ficou de binóculos olhando ela e as irmãs. O homem acreditou realmente que Jojo fazia parte do grupo Fat Family. Eu achei a brincadeira de Jojo muito divertida. E vocês, o que acharam? Deixe aqui nos comentários. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe. E até a próxima fofoca. Tchau!